E olha, a gente vai falar disso agora, com a Kelly Martins ao vivo, porque arrombamento, furtos, invasões a residências, estabelecimentos particulares movimentaram o setor policial neste final de semana também. Kelly Martins, minha querida, traga pra gente então essas informações, porque de final de semana, um dos trabalhos pra polícia foi justamente ficar correndo atrás do ladrão que tá invadindo casa, né? Oi, Rúdia, exatamente, bom dia novamente. Pois é, nesse período do ano, muitas pessoas viajam, deixam as residências vazias e é o momento em que os ladrões aproveitam para tentar entrar, arrombar ou pelo menos tentar, né, ou invadir esses imóveis, de acordo aí com a polícia. E foi justamente isso que aconteceu neste fim de semana. Nós tivemos cinco ocorrências de furto e duas delas foram tentativas registradas aí por boletins de ocorrências nas delegacias encaminhadas pela polícia militar. Eu selecionei alguns aqui, alguns casos para citar pra nós neste momento e um dos casos foi no bairro JK, por volta ali das quatro horas da tarde, o ladrão invadiu a casa, quebrou a janela de vidro e tentou entrar. Por sorte, um vizinho ouviu o barulho e começou a gritar, pedir socorro e dizer aquela famosa frase pega ladrão, pega ladrão. E aí todo mundo ali do bairro se mobilizou e com medo, né, claro, de ser pego, o ladrão acabou fugindo e por sorte sem levar nada. Só que havia ali um comparsa esperando dentro de um veículo na mesma quadra, então ele conseguiu deixar a residência, entrar dentro do carro e fugir do local. Nessa rua há algumas câmeras de segurança e provavelmente, né, elas serão encaminhadas as imagens para a polícia para tentar identificar este suspeito que até o momento não foi preso, mas por sorte esse morador não teve nenhum prejuízo a não ser se essa janela, né, de vidro quebrada. Uma outra situação também que aconteceu, não com tanta sorte como o do primeiro morador, mas o morador do bairro Nova Três Lagoas. Ele estava na residência dele, mas teve que deixar a casa por alguns minutos e esqueceu de trancar as portas dos fundos. E aí, minutos depois que ele voltou, percebeu que a caixa de ferramenta dele já havia sido furtada rapidamente em poucos minutos. Ele não sabe quem pode ter entrado, ele não viu nada, ninguém viu nada, não tinha sinais de arrombamento, mas aí em poucos minutos a caixa de ferramenta foi furtada. E um último detalhe que eu trago aqui, uma última ocorrência, foi também um ladrão que tentou entrar numa residência no bairro Jardim Rodrigues, no sábado. Uma moradora, veja bem, estava dormindo e escutou barulhos no telhado. Ela foi tentar checar o que estava acontecendo. Quando olhou pela janela, viu o ladrão em cima do telhado. É lógico que ela se desesperou e começou a gritar, pedir socorro para os vizinhos, para o próprio pai que mora próximo à residência. Começou aquela gritaria toda e os vizinhos saíram para o lado de fora para ver o que estava acontecendo, conseguiram pegar este ladrão e chamar a polícia militar. O ladrão já estava ferido com golpes de faca. Ele disse para a polícia que estava tentando fugir de uma perseguição de uma gangue aqui em Três Lagoas. Por isso que ele estava ferido, porque ele tinha sido pego por essa gangue minutos antes, conseguiu escapar e estava no telhado da mulher. Agora, se isso é verdade, é um pouco duvidoso. O que uma pessoa ferida estaria fazendo no telhado de uma residência? Então, este homem acabou sendo levado para o UPA e foi preso em seguida. Essa é uma das ocorrências, como você mesmo disse, teve uma igreja invadida aí neste fim de semana. Então, o setor policial foi bem movimentado, Rude. E eu quero aproveitar e convidar todos a acessar o nosso portal, o rcn67.com.br, porque lá nós temos uma reportagem com dicas da polícia civil de que a pessoa deve fazer, se ela vai viajar, se ela vai deixar a residência vazia. Algumas dicas importantes para evitar aí que o seu imóvel seja alvo de ladrão. Eu volto com você.